Que Strider Titan é esse daqui? Tem uma carta pra chamar um Strider. Ah, é, você já começa com esse Titã aí já. Já vem pronto. Mas eu perco o meu outro não, né? Não. Você só vai já no começo da partida, se você ativar essa carta, já vai ter um Titã pronto. É esse aí. Aí quando você perder ele, começa a carregar o próximo. O normalzão. Pode crer. Ah, é Overlook, hein? Ah, esse mapa é bom. Olha o mapa bonito aí. Sim. Segundo o mais bonito do jogo. Esse mapa eu conheço bem a área da Seifeira. De resto eu não conheço nada. Vai ser assim em todos os mapas que eu jogava. Só joguei a porra do Survival. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e não viu nossa série do Survival do Titanfall 10 Pro Play, você está perdendo uma puta série. Caralho, está perdendo uma puta série. O melhor modo que eu já joguei desse jogo aqui. Bem, se bem que eu joguei pouco, mas é um dos melhores Survival que eu já joguei. É um ótimo Survival. É um ótimo Survival. Muito frenético, muito divertido, muito equilibrado. Muito legal mesmo de jogar. Muito. Se você não é inscrito, não desce para o Play. Você também está perdendo muita coisa. Ah, o caralho. Já tomei uma porrada. Já tomei uma porrada. Não, velho. Está perdendo. A série está frenético. E a galera está adorando. A gente achou que nem ia dar tanta audiência, mas a galera está curtindo para caralho. Sim, sim. Ah, já entrei no Titan japonense. Já entrei no Titan. Ah, eu tenho sua cartinha, né? Ah, matei o cara. Matei o cara e morri na granada do desgraçado, velho. Mano, o nego é muito bobezinho. Ah, o cara está com o Titan também. Fica só usando... É, ele deve ter usado a carta. O nego fica só usando essa pistolinha aí de bosta, velho. Ai, quase que eu me mato na minha granada. Só não sei onde o cara foi parar. Do Titan. Ah, já descobri. Vou espirrar. Vou espirrar. Não vou mais. Ai, meu Deus. Ah, viado. Eu tenho que aguentar e explodir ele. Uhul. Espiei. Nossa, o que houve? Caralho, o cara me arrancou. Filha da mãe, velho. Na hora que eu ia explodir. Cara, eu não acho inimigo humano mesmo, sem ser bot nessa porra. Tem o Titan só que eu estou vendo. Ai, 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 ai. Tomei um tirambaço aqui. Tinha um inimigo, matei. Caralho, eu olhei lá e o Titan não estava. Quando o cara de repente aparece, filha da mãe. Nossa, a partida eu comecei mal, hein. Nossa, tomei um tiro. Matei, matei, matei o desgraçado. Pô, eu queria ter matado um pouquinho mais rápido, né? Sou muito profissional de matar Titan, garoto. Mas que eu não acho piloto, velho. Tem um camperando ali em cima, ali, ó. Achei, achei. Peguei, peguei. Pô, roubou, né? Haha. Peguei mais um ali. Eles estão tudo lá. Por aqui não tem passagem, que merda. Dano no Titan, finalmente. Vou matar Minion, que é o que me sobra, né, velho. Caralho, tomei dano lá por trás, lá por trás. Pior que velho, esse modo aqui é bem importante. Ele se escondeu de mim. Eu vi ele, ele se escondeu. Cadê? Você não vai aparecer não, seu otário? Ah, foda-se. Não vou ficar perdendo meu tempo com você. Quer ficar e fica lá. Já dei de cara com mais um aqui. Tem outra aqui. Vai morrer também. Ah, noises. Tem outra aqui do meu lado aqui, que eu não consigo achar. Pô, eu só vejo, eu não vejo mais player. Nem sei o Titan de player. Tem que ficar de olho no minimaba, com as bolinhas gigantes. Ah, eu sei, mas quando eu olho eu não vejo ninguém. Tem um Titan aqui, ó. Tem um Titan aqui, seu auto-Titan tá aqui. Eu tô ligado, mas eu tô tirando o Titan com a outra arma aqui. Aí, matei. Ai, merda, o cara... Ah, se matou. Opo. Caralho, ele destruiu o meu Titan, velho. É, eu vi. Tem que ficar muito esperto com essas ilhações. Tem um ali em cima, me ajuda a matar ele. Nossa, já me matou, velho. Já me matou. Já te matou. É, o Titan mata os players muito rápido. Você tem que estar sempre... Ah, tem um... Nossa. Cara, tá difícil ficar vivo nessa partida, hein. Tá difícil. Hi, hi, hi. Aí, falta um tiro no Titan, ele morre. Olha aqui. Morreu. Passou um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí. Nossa, na hora que eu fui virar. Não, cara. Matou. O cara tem aquela pistola que dá um tiro. Caralho, pior que ele não para de pular e eu não consigo pegar ele. Ah, eu peguei o cara aqui. O cara ia entrar aqui, ó. Pra te pegar. Caralho, ele tava invisível, velho. Ai, subiu nas minhas costas, desgraçado. Nas minhas costas. Eu tô sem a porra da fumaça. Vou ter que sair do Titan. Ah, não. Eu tava com a fumaça sim, velho. Ai, que desgraçado. Ele me matou na C4. Sei lá. Fodido. Agora eu ativei a habilidade do minimapa cheatado. Agora eu quero ver. É você, é você, é você. Matei. Beleza. Vou te ajudar aí na briga aí, hein. Quase. Aí, já, mas tomou um socão. Vou roubar, vou roubar. Tomou outro socão. Matei. Não, matei. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, que cuzão, velho. Na hora que eu dei um soco no cara. Eu sou muito safado, velho. O cara que ainda matei e o cara que injetou depois. Ele é muito safado, japonês. Eu sou muito bom nesse jogo. Pior que eu tava onando ele na briga, velho. Eu vi. Você tava atirando vida pra caralho dele. Caralho. Caralho, esse cara não morre? Ah, o cara não morreu, velho. Eu tomou dano pra caralho, velho. Nasci como titã. Dica, quando você morrer e o seu titã já estiver ready, você pode dar respawn já dentro do titã. Tô ligado. Matei, né? Assiste de novo. Vai dar o cu, japonês. Você é muito ladrão safado. Rei das roubadas, velho. Vai ter player aí. Caralho, acabei de sair dali e ele voltou pra lá, o desgraçado. Eu vi um player passando pra cá. Ah, tá. Não. Ah, eu desci e ele tava ali em cima de novo. Puta que pariu. Cadê esses caras, mano? Aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tô chegando. Cadê ele? Tá aqui, na meio, na meio da parada aqui. Não, não, é outro, é outro. Tem um aqui dentro, aqui, ó. Otário. Não vai dar a cara. Aquele aqui. Caralho, vem pra dar a cara aqui, seu otário. Porra, quase matei o cara, velho. Ele escondiu. Matei. Caralho, eu tava aqui tão preocupado com o piloto. Cara, você é muito safado, velho. Aí do nada eu me sinto de frente. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Dei três tiros no stun, velho. Caralho, ainda caí de frente com o cara invisível e o cara me matou no insta-kill de novo com essa porra dessa pistola, velho. Aí tomar no coelho é OP demais, velho. Cara, eu vou matar esse otário que tá aqui dentro correndo, velho. Mano, essa luta é muito próxima para chamar, mas ainda tem bastante tempo para ferir a ISP. Aqui, é você, né? Morre, seu babaca. Matei. Matei o desgraçado. Aí, matei mais um carinha aqui. Matei o MVP aí. Chamaram o Titã aqui. Ah, acabou, hein? É, eu tô vendo. Matei. Matou, cagado, roubou. Ó, tem pelo menos um playerzinho que eu tenho que roubar, né? Eu tava tentando pular na minha cabeça. Acabou a invisibilidade dele na hora. Esse Titã aqui é seu? Não. Não. Aí, a gente tem pra caralho, hein? Matei, matei, matei. Caralho, olha lá, você é muito ladrão. Ladrão. Porra, dei dano pra caralho. Mas é mesmo, porque esse daí tudo bem, mas e os caras que eu quase matei 500 vezes e você me roubou? Aí é a minha grande eficiência, né, garoto? A sua grande safadeza. Ladrão, ladrão, ladrão. Caralho, ele me deu dano pra caralho, velho. Mas eu tô jogando pior, a última eu joguei melhor. Ah, eu tô com a habilidade de correr pra sempre, pode crer. Tem um player ali em cima, velho. Peguei um aqui. Matei, matei. Vale chute na cabeça. Nossa, o player morre bem rápido, velho. Morre não, o time to kill é tipo COD, velho. Não demora muito mais que COD, não. Matei outro player aqui, beleza. Preciso muito mini mapa, velho. Eu acabei de pegar 5 bots aqui. Só por conta do mini mapa. Opa, gente pra cá, gente pra cá, gente pra cá. Ah, velho, não. Aí tem um Titan aqui em cima. Mano, esse cara da... Ah, não. Eu morri pro Titã. Mas esse cara da Smart Pistol tá muito cheatado. Eu dei muito tiro nele, velho. Pô, meu Titã tá nascendo ali em cima. Pô, acabei o escudo do cara. Quando eu comecei a dar dano, ele se escondeu na fumaça, velho. O cara tá aí perto de tu aí. Eu tô entrando no Titã. Nossa, ela salolotou, velho. Tem 6 de cada lado. Não vai me roubar esse kill aí, né? Ah, quase que eu roubei. Pô, eu tô largando o tiro do cara enquanto você sobe na porra do teu Titã. Enquanto eu tomo dano em vez de você tomar dano. Caralho, de onde eu tô tomando dano desse cara, velho? Vai vir player aí. Vai vir player aí. Tinha um aqui babaca me dando dano. Eu não tava nem vendo de onde, velho. Ó, o cara pegou o Titã ali. O cara pegou o Titã ali. Tá no meio daquele corredor lá. Dois. Tô atirando, tô atirando. Peguei pelas costas aqui, peguei pelas costas aqui. Aí, matei. Nossa, boa. Se você explorar um, você levou outro. Ah, te achei. Aí, nasceu aqui atrás de mim. Nasceu outro atrás de mim. Mais um aqui. Nosso espectrozinho. Tem um vindo aqui, tem um vindo aqui. Ai, tô tomando dano pra caralho. Nossa, meu Titan quase foi embora. Ejeta, 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 ejeta. Beleza aí, victory. Caralho. Eu egetei, explodi o cara, me matei, ganhei conquista, ganhei, porra, ganhei carta de habilidade, ganhei tudo aqui. Ganhamos, beleza. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ganhamos, mas tem que evitar os caras de sair lá. Tem. Pode contar o seu Titã. Seu Titã não dá pra explodir a nave. Pra explodir a nave, tem que ficar pelo menos uns três atirando pra caralho nela. Você tá de Titã? Tô, mas tô ejetando, ejetando agora. A arma de Titã também mata a nave, viu? A arma de matar a Titã. Sim, eu sei, eu atirei. Nossa, o cara subiu aqui e me matou, viado. Eu egetei e o cara me matou voando. Eu nem vi o cara, o cara tava do meu lado. Bom, já morri. Segura um daí. Matei um, matei um. E outro, aqui, outro aqui. Ah, me matou, engraçado. Tá chegando um Titã lá. Morri, morri. Caralho, olha eu com 150 pontos nessa porra. Ai, mas foi o segundo do time, hein, porra. Você me roubou três Titãs, senão a gente tava empatado. Quer dizer, eu tava na tua frente, né? Se você não me rouba os três Titãs, eu tinha seis e você tinha cinco, porra. Só que você mata o piloto pra caralho. Sim. Eu tenho que pegar o costume ainda de ver onde estão os pilotos, velho. Que eu tenho olhado muito pro minimapa. Tô olhando o estilo COD. Dá aquela olhada, mapeia, tu vaza, tá ligado? Aham. Caralho, muito bom isso.